Em São Vicente, o projeto Costurando Cidadania está dando uma grande oportunidade para mulheres com mais de 30 anos. A iniciativa da Fundação Setaporte é uma porta de entrada para quem quer ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Dividido em três turmas, o curso tem duração de cinco meses. E aqui, as alunas aprendem tudo, desde o corte até o acabamento de uma peça. Rosimeire presta muita atenção a cada passo da aula de corte industrial. Ela decidiu se inscrever na expectativa de conseguir uma renda trabalhando em casa. Quando a gente tem filho, às vezes a gente fica com dificuldade, não tem o que deixar quando o filho ainda é pequeno, não dá para ficar sozinho. Então, se você tiver uma oportunidade para aprender e poder trabalhar para a gente mesmo, eu acho muito interessante. Para a professora Valdinete, ensinar é muito gratificante, principalmente quando alguém consegue mudar de vida com a sua ajuda. Vou fazer, ensinar mesmo para ela sair daqui e falar, olha, eu aprendi e estou... É muito assim, satisfeito quando você encontra a pessoa na rua e fala, olha, eu aprendi com você e eu estou ganhando meu dinheirinho e minha renda através do seu ensino. É isso que eu gosto. Desde que foi lançado, o curso tem sido um sucesso. Foram disponibilizadas 75 vagas, mas a lista de espera não para de crescer. Até o público masculino tem mostrado interesse. Teve muitos homens se interessando pelo curso e eles ainda continuam ligando. E aqui não é preciso ter conhecimento da área para desenvolver as habilidades. Todas têm potencial para aprender. Basta querer. Nós ensinamos tudo, tudo. A pessoa querendo e a luta, nós ensinamos. Quem domina a arte da costura se dedica na arte de ensinar. Nesta máquina de overlock, Márcia confirma que aprendeu muito bem a lição e que está aproveitando ao máximo a oportunidade. Até agora, as professoras, a parte da administrativa, tudo que é solicitado, você vê o trabalho delas em estar sempre ajudando. As professoras, então, cada dúvida, às vezes desde a dúvida mais tola até uma dúvida mais complicada, você vê que elas têm também a experiência de estar respondendo bem. Além das máquinas de overlock, o espaço conta com as galoneiras e as de corte reto. E todo o material usado nas aulas é cedido pela Fundação Cetaporte. É tudo dado pela Fundação. O curso é gratuito, com certificado depois de três meses.